Com certeza quem gosta de arte tradicional, de old school, já deve ter visto essa imagem que representa uma mulher segurando uma pedra, agarrada a uma pedra em meio a uma tempestade. Hoje nós vamos falar sobre o Rock of Age. Assim como os cavalos do faraó, o Rock of Age é uma imagem que tem uma ligação bíblica, uma ligação com Deus e tem até uma passagem bíblica que fala um pouco sobre como ela foi criada. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da história dessa imagem, como que essa imagem se difundiu dentro da arte tradicional, dentro da arte de forma geral e como que ela permanece até hoje com essa representação linda do socorro, da fé, da busca pela segurança através da fé. Entre 1740 e 1778, havia um cara chamado Augusto Manteguito Pleide. Esse cara passou por uma dificuldade em sua vida, onde ele estava numa montanha na Inglaterra, vou botar o nome da montanha aqui embaixo do local. Ele enfrentou uma tempestade muito grande, acredito que tinha um mar abaixo, e ele se escondeu no meio de uma fenda, de uma rocha, e ali à beira da morte ele recitou uma parte dos salmos da Bíblia, e através dessa recitação ele desenvolveu a letra de uma música. Então foi mais ou menos o seguinte. Eu vou colocar um pedacinho aqui do trecho do salmos para você poder dar uma olhada e entender a inspiração, onde tudo começou, onde esse cara estava preso nessa rocha, e o que ele recitou e o que ele usou como base para fazer a música. O trecho da Bíblia diz mais ou menos assim. Salmos 94, 22. Mas o Senhor é a minha defesa, e meu Deus é a rocha do meu refúgio. Vocês estão conseguindo acompanhar mais ou menos? Então Tupleide estava preso nessa rocha, no meio de uma tempestade. Alguns historiadores acreditam que essa imagem, Rock of Age, não tenha sido necessariamente no mar, mas sim numa encosta, mas ainda também não tem nada que comprove isso. É só uma especulação. Depois que Montaguete Tupleide fez essa música, ela ficou muito famosa entre os protestantes, os evangélicos protestantes, no século XVIII e no século XIX. Virou mesmo um hino. E aí toda a igreja, todo mundo que frequentava a igreja, tinha esse hino como um amuleto, como uma música para os momentos difíceis, que foi o que o cara passou e desenvolveu ali naquele momento tão difícil da vida dele. Passaram-se alguns anos, e quando foi em 1868, se eu não me engano, apareceu um cara chamado Johannes Ordel. Johannes Ordel fez uma pintura baseada na música que o cara tinha feito quando ficou preso lá naquelas rochas, naquela tempestade. Então, só para entender direito, o cara ficou preso na rocha, numa tempestade que quase tirou a vida dele, pegou o Salmo 92, um trecho da Bíblia, fez uma música que se transformou num hino, e esse hino conquistou o mundo, e depois de muito tempo, apareceu um outro cara que fez uma pintura baseada na música que o primeiro cara que sofreu toda essa dificuldade tinha feito. Eu faço muito isso. Eu crio muito desenho, muita arte, baseada em música. Então, eu escuto uma música que está me falando ali, de repente, de um tema que mexe comigo, que eu gosto, e eu tento transformar, eu chamo de desenhos musicados, é uma série de desenhos que eu tenho, e eu tento transformar aquela música, na verdade, som, em imagem. Eu transformo na minha cabeça o que se passa ali, ouvindo aquele som, aquela história, aquela música, e consigo botar aquilo no papel e transformar aquilo em imagem. Acho que algumas pessoas que me acompanham mais de perto já devem ter percebido isso. Johannes Jordel fez a pintura em 1868. Eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada na pintura original do Rock of Age. A princípio, essa pintura não se chamava Rock of Age, ela se chamava A Salvação, alguma coisa desse tipo. Depois, ele conseguiu acoplar um pouco mais da música que tinha sido feita, a pintura que ele estava fazendo naquele momento, e chamou de Rock of Age. Ela representa o seguinte, eu vou falar um pouquinho das características básicas. A pintura, geralmente, tem uma cena tempestuosa, mar tempestuoso, chuva, raio, trovão, uma cena mesmo de desespero, e no meio desse desespero, uma rocha com uma cruz. E uma pessoa agarrada a essa rocha, agarrada a essa cruz, como forma de salvação. É como se fosse com fé, com força de vontade, a gente lutando, a gente sempre vai achar a salvação, mesmo nos tempos difíceis, mesmo no meio das tempestades. Geralmente, alguns artistas acoplam algumas imagens, alguns elementos, como raios, um barco naufragando, como eu disse anteriormente. Não se tem certeza que foi no mar, mas tem a maioria das imagens que vocês vão ver. Algumas existem, a rocha, a pessoa agarrada a rocha na terra, mas a grande maioria é no mar. Então é basicamente isso que está representado aqui, essa foi a minha versão. Eu estou fazendo uma versão mais legal, então geralmente é uma mulher agarrada a uma rocha, imagina você perdido no mar, no meio de uma tempestade, se afogando, e você encontra uma rocha com uma cruz, se agarra e ali se torna, na verdade, a sua salvação. Então a imagem representa mais ou menos isso, a salvação. Várias pessoas gravaram o hino que o cara fez quando passou essa dificuldade, incluindo vários nomes famosos do mundo inteiro e um bem conhecido que é o Johnny Cash. Vou botar aqui uma imagem de Johnny Cash para vocês verem. Muita gente conhece, gosta da música dele. Ele também gravou e ficou muito bacana. Até se vocês quiserem, no YouTube aqui tem um vídeo dele cantando e tal. É bem legal, deu uma assistida. É muito bonita a música. Depois que o Johannes Ordeal fez a imagem, a pintura, assim como os cavalos do farol que eu já contei aqui, que primeiro foi uma pintura e depois se tornou uma tatuagem, alguns tatuadores começaram a registrar essa imagem nas suas costas, no peito, nas coxas, como forma de segurança, de fé, de salvação. Não se sabe ao certo quem foi o primeiro tatuador a fazer essa versão e a tatuá-la, mas tem dois grandes nomes aí que estão bem divididos na questão histórica, que é Samuel Orraio, que eu já falei aqui mais ou menos um pouco dele, um cara que teve muita importância dentro da tatuagem tradicional, e Bert Green, que a gente vai deixar aqui o card do vídeo que eu fiz sobre Bert Green, que foi um mestre que fez muita coisa legal. Acredita-se que foram esses dois caras os primeiros a desenvolverem uma tatuagem baseada na pintura que o cara fez, baseada na música que o outro fez. Vocês estão conseguindo entender? E aí cada um fez a sua versão, né? E então um botou uma coisa, outro botou outra, mas basicamente os elementos principais são os mesmos. Essa aqui é a minha, eu vou mostrar pra vocês, mas eu estou fazendo outra, eu estou à procura de alguém que queira fazer um fechamento de costas com essa imagem. Não essa que eu fiz, mas com todo esse tema eu vou fazer algo mais bacana e a gente quer fazer um fechamento de costas. Então se você mora próximo à minha cidade, tem interesse, pode contribuir com... São várias sessões, né? Enfim, procura a gente que a gente vai fazer uma coisa bem legal. Beleza? O Rock of Age é uma imagem que representa, acima de tudo, a fé, a esperança e a salvação em meio de tanta coisa difícil. Uma boa tatuagem pra você fazer nesse momento que a gente está passando de pandemia, uma boa tatuagem pra você fazer pra marcar as dificuldades que muitas pessoas estão passando e entender que no meio de tudo isso sempre existe uma forma, independente da sua crença, do seu credo, existe uma coisa maior, existe uma salvação, existe ali um Rock of Age que pode estar te guardando, te segurando num momento difícil. Essa imagem, Rock of Age, ela está junto com umas duas imagens bíblicas que tem uma representatividade muito bonita, que é a Santa Ceia e os cavalos do faraó. Ainda não falei sobre a Santa Ceia, mas os cavalos do faraó, tem um vídeo aqui no nosso canal, dá uma olhada lá, dá uma curtida, segue, tem também uma história muito bacana, todo um elemento. E como eu digo, a arte tradicional, old school, acima de muita técnica pra se fazer, ele tem muita história, não é uma tatuagem qualquer, ela tem uma história por trás disso, como eu contei agora pra vocês aqui do Rock of Age, sabe? É uma dificuldade que uma pessoa passou, ela pegou naquele momento ali de desespero, à beira da morte, um trecho da Bíblia, fez uma música que se tornou um hino conhecido no mundo todo, através desse hino, um outro cara pegou e fez uma imagem através de uma pintura, né? Que não era tatuagem, era uma pintura, era um quadro, assim como aconteceu com os cavalos do faraó. E depois de algum tempo, alguns tatuadores renomados da época, transformaram essa pintura em arte, que vem sendo tatuada até hoje. Então, olha a importância da tatuagem. Talvez, se o cara não tivesse transformado essa pintura numa tatuagem, hoje em dia a gente não teria acesso a essa pintura, não saberia de onde veio, não teria muito importância a pintura tão linda, né? Até hoje, todo mundo tatua, roca, fez. Se você ainda não tem, tem vontade de ter, pode me procurar que eu vou fazer um pra você exclusivo. Se você é de outra cidade, peça ao seu tatuador de old school pra fazer uma imagem pra você. E você que é tatuador de old school, faça uma imagem, manda lá pra mim no meu Instagram, arroba rafiosktatu, pra eu poder dar uma olhada, pra gente poder estudar junto, beleza? Lembrando que eu queria pedir pra você dar uma curtida nesse vídeo, pra você se inscrever no canal. A gente tem 50, 60% das pessoas que assistem o nosso vídeo não são inscritos no canal, não ativaram o sininho pra receber as notificações e acabam querendo estudar, querendo entender um pouco mais dessa arte que é tão difícil de achar fontes fidedignas e acabam não tendo acesso porque não se inscreveram, não estão por dentro do que está acontecendo. Algumas pessoas viram dois vídeos e me perguntam pô, não tem mais vídeo não, tem um monte de vídeo aqui, sei lá, deve ter uns 20 vídeos aqui. Com certeza, se vocês assistirem, tem muita informação legal, de fontes fidedignas, muita informação onde vai ajudar você a entender um pouco melhor o início da história da tatuagem tradicional, da tatuagem moderna, pra gente poder representar na pele dos nossos clientes hoje de uma forma bem mais bacana, tá bom? A gente também quer dizer aqui que a gente tem o nosso Telegram, que é um grupo que a gente está fazendo pra dar novidades. Quem me acompanha sabe que eu estou preparando um workshop online completo com parte teórica, parte prática, história, vertente, as diferenças do disco americano pro europeu, as cores, os traços, enfim, máquina regular, enfim, tudo, uma coisa bem completa. Talvez eu vou conseguir acoplar nesse workshop, ainda não sei, a parte de criação, que é uma coisa que me pedem muito, como que eu crio, como que eu tiro minhas referências, como que eu faço as coisas. Se eu não conseguir botar dentro desse vídeo, eu vou fazer um vídeo à parte. E eu estou sempre aberto lá, arroba rafios que tatua no meu Instagram, deixe seus comentários aqui, suas críticas construtivas. Qualquer dúvida é só entrar em contato e vamos estudar. O nosso canal, o canal Tatu Trade, ele é pioneiro nessa questão de passar um pouco do conhecimento da história da arte tradicional para as pessoas. Muita gente, eu estou muito feliz porque muita gente, a gente já passou de mil inscritos, já está com quase 1.500 inscritos, e muita gente entra em contato e fala, cara, obrigado, você tem me ajudado muito porque eu procurei em tantos lugares e não consegui achar, não consegui estudar através de fontes onde um tatuador que faz esse tipo de trabalho possa estar passando de forma gratuita para essas pessoas. Beleza? Então eu fico muito feliz. Gente do Brasil, tudo até de fora do Brasil, hoje eu recebi uma mensagem de um cara de fora do Brasil, da Inglaterra, que procurou a gente para parabenizar pelo canal, e tudo, enfim. Eu acho muito bacana isso. Beleza? Se vocês quiserem compartilhar com um amigo ou na rede social de vocês, eu vou ficar muito feliz. Eu preciso da ajuda de vocês para a gente continuar botando o canal para frente, botando vídeos para frente, e vai vir muita novidade. Eu tenho grandes projetos, alguns eu ainda não posso falar, mas tem um que eu sei que a galera vai adorar, assim que sair é uma coisa totalmente diferenciada. E o vídeo, na verdade, o curso online já está sendo preparado, assim que estiver pronto ele vai estar disponível nas nossas plataformas, lá no... Eu não sei como é que vai ser feita essa venda, mas vai estar disponível, eu aviso vocês. Beleza? Bom, queria dizer também, para finalizar, que a gente fez o site www.tatutride.com. Lá você vai ter acesso aos meus e-books com pequenas dicas sobre convenções, sobre traços, sobre tatuagem, tudo envolvendo tatuagem, eu desculpo. E você acessando lá, tem algum botão que você vai clicar e vai receber uns e-mails gratuitos, tá? Com algumas informações legais, que às vezes eu não consigo passar aqui, mais voltados para a técnica, que aqui fica uma questão muito histórica. Se bem que tem uns vídeos aqui de técnica, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que eu já fiz um último vídeo tatuando, mostrando um pouco dos traços, das diferenças das agulhas. Acompanha, tem muita coisa bom. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da história do Rock of Age. Eu espero que essa representação de fé, de coragem, de esperança, ajude você de alguma forma. e quem sabe você não tatua aí na sua cidade ou venha aqui para a gente fazer uma tatuagem dessa, tá bom? Muito obrigado. Esse é o canal TatuTrade. Eu sou o Rafioski. Um abraço. Tchau, 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 tchau.